Mano, gelei que era um osso, cara. Nossa, nem vamos mexer nisso aí, cara. Essa vela sumiu. Felipe! Nossa, mano, o que é isso, Judi? Mano, mano. Mano! Ô, Judi! Ô, Judi! Olha o... Ô, Judi! Ô, Judi! Família, voltei aqui, família. Tô iniciando outro vídeo aqui com o Judi. Aconteceu um negócio inacreditável. Inacreditável. Mano, não tem explicação, velho. Eu tô sem reação. Tamo vendo barulho, vindo vulto. A gente vai se jogar pra dentro, porque o local que a gente tá aqui, família, é muito longe. Então, conversei com ele. Não compensa nós ir pra casa e perder. Não compensa. A gente vai meter a cara e vamos se jogar lá pra dentro, que Deus acompanhe nós. Isso aí. Família, a vela afundou pra dentro da terra. Inacreditável. Olha um trechinho pra eles verem. Assistam um trechinho, hein, galera? Vou deixar um trechinho pra vocês verem. Você que não assistiu. Cara, o espirito tá pedindo mesmo. Olha aqui, olha aqui. Olha isso. Pedindo ajuda no Spirit Box, mano. Não, e o tipo da vela, cara? Cara, vamos... Você quer ajuda, é isso? Meu Deus, a vela afundou, velho. Nossa, mano. Você viu aquilo? A vela afundou, mano. Cara, o que foi aquilo, meu? Jesus amado. Você quer ajuda, é isso? Meu Deus, a vela afundou, velho. Nossa, mano. Não, não, não. Não vou para aqui. Cliquei. Você viu aquilo? É muito louco, cara. Eu não estou entendendo. Mano, eu não estou... Vamos jogar pra dentro? Cara, vamos, porque assim, ó... Mais cinco minutos eu desisto. É, a bateria... Tá cabrando e tá baixando aquela adrenalina, mano. Vamos cair pra dentro? Vamos. Tá muito umbreu. Partiu. Partiu, família. Então, galera... Família. Vai começar a investigação. Fechar a porta do carro, mas tem chuva. Mano, eu vou deixar o Spirit Box agora? Sim. Vou levar só o K2. Vou fechar aqui, família. Pega o K2 e o meu carro aí, tá vendo, por favor? Aí, fechou. Vamos, filho. Tá baixando a adrenalina. Vamos. Vamos abaixar a adrenalina? Mano, que medo de entrar lá dentro, mas vamos. Que Deus esteja conosco. E é isso aí. Com licença. Com licença. Pra entrar no cemitério, tá? A gente não tá aqui pra afrontar. Apenas pra fazer uma investigação. E que... A gente tá com todo respeito, tá bom? Eu acho que é pra lá, né? O túmulo da... Onde? Da vela. Mano, é mais do Apocento lá. Cara, onde é que é aquele túmulo? Aqui, eu nunca vi uma coisa aqui. Oh, 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 oh. Tem alguma coisa andando, mano. Olha isso. Olha o K2. Olha o K2. Olha isso. Lembrando, a gente não tá aqui pra afrontar. Apenas pra fazer uma investigação. Então, eu peço que não nos ataque, tá bom? Mano. Você lembra qual foi? Aqui, filho. Aqui, eu fumo. Aqui, velho. Aqui, ó. Olha isso. Oh, oh, oh. Mano, que medo de chegar perto. Mano, olha aqui. Mano, o que que é isso, mano? Mano, foi aqui. Foi. Foi. Olha a referência que eu tenho. Aquela lá. A flor, né? Por que que você pediu ajuda? Quer que eu segure o K2? Segura. Você que nos pediu ajuda. Toca no K2. Mano, olha isso. Olha isso. O porquê que você puxou a vela pra dentro do túmulo. Mano, olha isso, cara. Olha. O porquê que você puxou a vela pra dentro do túmulo. Olha, mano. Olha lá. Mano, olha isso, cara. Energia. Mano do céu. Ó. Mano, eu vou cavar aqui, velho. O porquê que o meu rádio, mano? Meu rádio desligou, velho. O que que foi isso? Mano, não é... Eu tô sentindo alguma coisa aqui. Não é muito seguro nós ficarmos aqui, Jody. Eu falei que era pra nós ir embora, mano. Cara, tá estranho. Mano, eu vou cavar aqui, velho. A vela afundou aqui, mano. Eu vou cavar, mano. Não dá nada, né? Bom, não é melhor nós virmos no outro dia de dia, Jody? Tá. Mano. Girei que era um osso, cara. Nossa, ó. Nem vamos mexer nisso aí, cara. Essa vela sumiu. Felipe! Olha que... Nossa, mano. O que que é isso, Jody? Mano, mano. 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 Ó, Jody. Mano, cara. Mano, meu Deus do céu. Aí, aí, cara. Cara, vamos embora, cara. Vamos. Mano. Girei que era um osso, cara. Nossa, ó. Nem vamos mexer nisso aí, cara. Essa vela sumiu. Felipe! Olha que nossa, mano. O que que é isso, Jody? Vamos, mano. Essa vela sumiu. Olha que nossa, mano. O que que é isso, Jody? Vamos. Mano. Oh, Jody. Oh, meu Deus do céu. Ai, ai, cara. Vamos embora, cara. Vamos embora, cara. Vamos embora, cara. Jody. Meu Deus. Jody. Ai, Jesus amado. Oh, Jody. Oh, Jody. Oh, Jody. Olha o... Oh, Jody. Oh, Jody. Oh, Jody. Ai, meu Deus do céu. Oh, Jody. 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 Oh, Jody. O que que é isso, homem? Oh, Jody. Vamos embora. Jody. Senhor Jesus. Deus. Vamos, Jody. Pai. Ai, meu Jesus. Jody. Não, Jody. Não, Jody. Não, Jody. Jesus amado. Vamos embora, mano. Jody. Oh, Deus. Jody. Sai daí, Jody. Sai daí, Jody. Jody. Ah, meu Senhor. Jody. 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 Mano. Família. Ai, meu Deus do céu, cara. Que que é isso, mano? Que merda que deu? Jody. Nossa, eu tô com muita coisa aqui, mano. Você tá bem, mano? O que é que? A tua câmera, mano. A tua câmera. Mano, você tá bem? Família, eu vou deixar o vídeo por aqui, família. Eu vou desligar meu vídeo. Bom, família. Estamos aqui no carro. Estamos prontos pra sair. Depois de um desespero que eu tive ali, mais uma vez. Graças a Deus, estamos bem. O Jody já se recuperou. Ó, estamos com o carro praticamente pronto pra sair, né, mano? Saí desse local medonho, cara. Porque é inacreditável. Eu não sei. Eu tô em dúvida qual que eu me assustei mais, mano. Tudo foi... Olha lá, mano. Que bicho é esse? Mano do céu. Que bicho é esse, mano? Mano, pulou na frente da câmera, velho. Pode ir lá. Tá vendo o carro, velho. Olha aqui, ó. Tá, 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 tá. Mano, vamos embora, velho. Família. Mano, é um... Mano, é um corvo. Acho que é um corvo. Mano, na frente da câmera, mano, eu clarei você. Mano, cara, tá muito estranho isso aqui, mano. Vamos embora. Vamos embora porque não tem mais jeito, cara. Eu tô desabado, cara. Tudo que aconteceu hoje aí. Eu não sei se eu volto em cemitério, mano. Cara, cemitério é pesado pra nós gravar um tipo de vídeo, mano. Nossa, você, você tá se sentindo bem em tudo? Cara, eu melhorei. Eu consigo dirigir. Vou com cuidado. Qualquer coisa, você vai conversando. Não sei, mano. Só baqueou. Baqueou a bateria, sabe? Eu, tipo... Mano, eu entrei disso. Parecia que eu tava lá em casa dormindo, pra te falar a minha verdade. Parecia que eu tava dormindo. Cara, eu tava aqui no carro que eu olho pra trás e você parado. Eu achei que você tinha visto algo, cara. Nossa, mano. É muito medonho. É isso aí, família. Eu vou finalizar. É só pra mostrar pra vocês que nós estamos bem. Estamos indo pra casa. E é isso aí. Aguardo os próximos vídeos, beleza? Fiquem com Deus aí. Valeu, galera. E é nóis. E é isso aí.